E fala galera, beleza? Sou o Damas Tô aqui com vocês para mais um tutorial Se você é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like Pessoal, trazendo hoje um vídeo aqui de como mudar O nome da página no Facebook Eu trouxe outro vídeo aqui no canal Que era pra mudar pelo aplicativo do Facebook Mas muita gente não conseguiu E eu vou estar trazendo esse método aqui Pra você conseguir alterar Bom, primeiramente você vai entrar no Google Chrome Entrou no Google Chrome, você vai pesquisar aí Facebook Digitem aí Facebook Digitei Aí você vai entrar aqui no primeiro link, pessoal Pode entrar E aí você faz seu login No meu caso eu já tô logado Aí eu vou selecionar aqui os três tracinhos No canto superior direito Selecionei Logo após vai aparecer aqui O meu perfil E vai aparecer as minhas páginas Que eu sou administrador Vou selecionar Selecionei a página Espero carregar E aqui eu vou na opção Editar página Tem esses quatro botões Abaixo de enviar mensagem Seleciono E vou selecionar aqui Informações Da página Selecionei E vai aparecer aqui a opção nome Logo na primeira opção Você vai selecionar a opção E vai editar E clicar em continuar No meu caso Vou fazer uma edição aqui Selecionei E clicar em continuar Aí fala que estou a pedir A alteração da página A revisão pode demorar até três dias E exigir informações adicionais Aí você pode clicar em pedir alteração Se realmente é isso que você quer Selecionei Aí estamos a rever o teu pedido Para alteração do nome da página Você espera três dias pessoal Ou até antes Que vai estar alterando o nome da sua página Bom Será a dica que eu tinha para vocês hoje Se inscreve aí no canal Deixa o like E falou